E girando a nossa reportagem, aqui em São Paulo termina hoje o prazo para bares e restaurantes se inscreverem no curso de combate à violência contra as mulheres. A repórter Letícia Miyamoto chega ao vivo para trazer os detalhes. Boa noite para você, Letícia. Como é que essas aulas vão funcionar e o que deve acontecer com os estabelecimentos que não se cadastraram? Oi, Brau. O curso é obrigatório e será oferecido de forma online. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A adesão a esse treinamento até a última sexta-feira estava bem abaixo do esperado pelo governo do Estado. Apenas cerca de 6 mil pessoas, 6 mil profissionais estavam inscritos. Sendo que, de acordo com o governo do Estado, cerca de 1 milhão e meio de profissionais que trabalham nesses estabelecimentos noturnos vão precisar passar por essa capacitação. O protocolo não se cale, chamado não se cale, foi criado pelo governo do Estado como forma de combater esses crimes contra as mulheres. A partir da medida que já está em vigor, bares, restaurantes, hotéis, todos esses estabelecimentos de lazer, de forma geral, vão precisar prestar ali um auxílio a essas vítimas, tanto de assédio, como violência, como também de importunação sexual. O cumprimento da legislação é fiscalizado pelo PROCON e esses estabelecimentos também estão sujeitos a multas, a também suspensões e até mesmo interdições. O protocolo foi regulamentado no início deste mês, então bares e baladas têm aí o prazo de 90 dias para fazerem essa capacitação dos profissionais. Já os outros lugares, como por exemplo restaurantes e espaços de eventos, vão ter este prazo estendido. O curso, como eu disse, de forma gratuita e obrigatória, terá início no dia 1º de setembro pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E o treinamento fica mais específico ao acolhimento dessas vítimas. Então, como que vai funcionar? Todos esses funcionários que presenciarem, identificarem qualquer comportamento suspeito, eles vão precisar estar capacitados para acolherem essas vítimas. Então, elas vão precisar ser levadas para um lugar reservado e seguro e esses profissionais também vão precisar levar, acompanhar essa vítima até o próprio veículo dela ou um veículo de aplicativo. Depois, vão precisar orientar também essa mulher sobre a rede de apoio disponível em relação aos serviços públicos e, se necessário, a polícia e o SAMU também podem ser acionados. Lembrando que esses estabelecimentos, uma regra muito importante, também vão precisar colocar cartazes de forma bem visível sobre esse protocolo. Então, até mesmo ali nos banheiros, como próximos às mesas, também vão precisar instalar esses avisos. A solicitação de ajuda pode ser feita tanto verbalmente, por parte dessas mulheres, como por meio de um sinal que é feito com as mãos. Então, a palma da mão estendida, o polegar na frente e os dedos sobre o polegar. Os dados em relação à aplicação do protocolo foi divulgado pelo governo do Estado, que, inclusive, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a violência contra a mulher registrou recorde de crescimento, um dado muito importante para a instalação dessa medida. Apenas em 2022, 30 milhões de mulheres foram assediadas sexualmente. Agora há pouco, foi mais um protocolo, dessa vez por uma iniciativa privada, pode ajudar neste cenário, principalmente aqui no Estado de São Paulo, mas que também, claro, é uma realidade em todo o país. Foram instalados painéis inteligentes em pontos de ônibus, que vão fazer interação com os passageiros que ficam sozinhos, principalmente ali durante o período da noite e da madrugada. É praticamente impossível, né, durante esses períodos aí da noite e também, principalmente, para as mulheres ficarem sozinhas nesses locais e não se sentirem inseguras. Então, a partir de agora, esse desconforto deve ser reduzido. Esses painéis inteligentes fazem videochamadas com essas pessoas ali que, como eu disse, estão aguardando nos locais sozinhas. O projeto chama Abrigo Amigo e foi desenvolvido por uma empresa que faz parte e tem praticamente todas as concessões desses pontos de ônibus, tanto em São Paulo como também no Rio de Janeiro. A seleção desses pontos que vão receber esses painéis inteligentes foi feita de forma estratégica a partir de dados divulgados pelo governo do Estado. Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes participaram dessa inauguração que aconteceu aqui há pouco na capital paulista. Pelo menos 100 locais de maior perigo foram escolhidos, tanto em São Paulo como em Rio de Janeiro, como também em Campinas. Mas, neste primeiro momento, 10 painéis foram instalados e já vão começar a operar, pelo menos aqui na capital paulista, a partir de amanhã. Além da companhia e ao passageiro, também é esperado que os casos de furtos e roubos sejam reduzidos. Brau. Iniciativa importante, né? Obrigado, Letícia, pelas informações. Boa noite.